Eu separei 10 mods super úteis que você tem que começar a usar hoje. Além de úteis, são muito bonitos, dá só uma olhada aqui. Tá notando alguma coisa de diferente? Esse primeiro mod vai mostrar pra você todos os peixes que você pode pegar no dia, no local e com o tempo atual. Por exemplo, você chega na Ilha Gengibre, é tudo novidade pra galera do celular? O que eu consigo pegar aqui? Olha só. Linguado, atum, peixe-leão, tá tudo visível pra você. É só você jogar a sua vara e pescar. Não significa que você vai jogar ali e vai pegar aquele peixe. É só um indicador visual pra você saber o que tem disponível nessa área. Chegou na peixaria, estão aqui todos os peixes, olha lá. Você vem dar um rolezinho na montanha e olha só o lago. Ashigan, peixe-gato, carpa, tá tudo visível pra você. E o nome do mod? Visible Fish, ou seja, peixes visíveis. Olha que bacana. Já começando com tudo pra você destruir esse botãozinho do like, clica aí, ajuda o canal, porque esse é só o primeiro mod. A seleção de hoje tá boa demais. Vamos continuar. Esse próximo aqui vai te economizar muito tempo. Sabe quando você chega com a mochila cheia? Aí você quer guardar no baú e tem que ficar procurando aonde que tá aquilo? Você tem um baú de pedra. Ah, é esse baú aqui. Aí você tem um baú de peixes. Aonde que tá os peixes? Você abre um por um até achar o baú certo. Aí você tem que clicar e guardar os itens. Seus problemas acabaram. Agora quando você voltar aí da sua caçada cheio de itens, você vai chegar perto dos baús, vai abrir o menu e vai apertar aqui, ó. Quick Stack. As pedras e as carpas sumiram. Pra onde que elas foram? Pros baús mais próximos. Aonde já tinham esses itens guardados. Então olha só. Abri esse baú, as minhas pedras foram pra lá. Nesse outro baú, as minhas carpas foram pra lá. Olha só esse exemplo mais completo. Você chega aqui com a mochila cheia, um monte de baú, simplesmente abre o menu, clica no botãozinho e pronto, guardou tudo. O que não tinha nos baús, você vem e organiza manualmente. Mas isso daqui vai facilitar demais a sua vida. Cara, esse mod é sensacional. E o nome dele? Convenient Inventory. Olha só, tô gastando em inglês aqui hoje, hein? Você leu em inglês? Mas não acabou não. Vamos continuar. Quem aí já deu um presente e a pessoa odiou? Dá uma raiva, não dá? O pior é que a pessoa não gosta do presente e ela fica com o presente. Ela não te devolve. Tó, não gostei. Mas os seus problemas acabaram. Quantos gados da Hayley já não vieram aqui com um fragmento prismático, deram pra ela e ela não gostou? Só que ela fica com o negócio. Não mais. Olha aqui. Que nojo. Ela joga. Eu não quero. O NPC simplesmente vai te devolver, só que ele não devolve com educação. Ele joga. Olha lá, olha só isso aqui, galera. Jogou longe. Que nojo. Essa porcaria aqui, ó. Você que lute. Falta de educação, hein? Você chega com o shortão do prefeito. Caramba. Que ignorância. Jogou o bagulho longe, é pior pra ele. Tá contando pra todo mundo o segredo. Mas é burro. Eu acho que eu posso ficar o dia inteiro fazendo isso. Tó um lixo pro seu. Um ômega 3 pro véio. Isso aqui é uma porcaria. O nome desse mod maravilhoso é Gift Rejection. Rejeição de presentes. Pra quem joga no celular, isso daqui já é comum, já é de casa. Mas pra quem joga no computador, isso aqui vai ser uma mão na roda. Quando você começa o jogo, ou quando é avançado, tudo que você vai fazer, você tem que mudar a ferramenta. Você vai quebrar uma pedra, você tem que selecionar a piraqueta, quebrar a pedra. Você quer cortar uma erva danadinha? Você vai, seleciona a foice e corta. Não é assim que funciona? É, ué. Com esse mod, você não vai precisar fazer mais nada. Você simplesmente vai chegar aqui, ó. Tô com a foice selecionada. E vou clicar aqui, ó. No toquinho de madeira. Ele automaticamente selecionou um machado. Eu quero quebrar essa pedra aqui. Note que o machado tá selecionado. Eu clico na pedra, ele mudou pra piraqueta. Simples assim. Caraca. Quero cortar essa árvore, é só vir aqui, limpa as ervas danadinha, clica na árvore. Tudo fácil. Curtiu, não curtiu? O nome do mod é Tool Smart Switch. Instala aí que vale a pena. Baú de Junimo poderia ser muito melhor. Pra que que serve hoje? Você vem aqui na ilha, colhe as suas frutas antigas, coloca no baú. E aí, se você voltar lá pra sua fazenda e tiver outro baú de Junimo, você vai ter acesso a tudo que tava naquele baú. Certo? Só que você teve o trabalho de se locomover. Por que que o baú de Junimo não pode ser mais eficiente? Você pode muito bem se enfiar dentro do baú. Tem tanto espaço. Você vai e pula lá dentro. Tem um botãozinho aqui, ó. Warp. Você clica nele e olha só, você foi teletransportado pro outro baú. Ele vai servir como se fosse um obelisco, um cetro do retorno, enfim. Clicou, se teletransportou. O nome desse mod é Junimo Warp. Legal e bonito. Espantalho na fazenda. Quando você vai cuidar da sua plantação, você faz de dois jeitos. Ou você coloca o espantalho no meio do caminho e ele vai acabar atrapalhando a sua passagem. Ou você vai fazer o seguinte, você vai matar uma plantação e deixar um espantalho ali no meio. Já não basta o Asperser consumir espaço. Agora o espantalho também tem que ficar ali, que nem um espantalho no meio do caminho. Ao invés de colocar o espantalho atrapalhando o caminho. Por que não colocar o espantalho no meio da plantação? Dá só uma olhada nisso aqui, galera, ó. Aonde que o espantalho vai entrar? No meinho da plantação. Ele não precisou comer nenhum dos quatro quadradinhos pra ficar ali no meio e proteger a plantação. Resolvido o problema. Se você ainda não é muito experiente em trabalhar com mel, eu tenho uma dica pra você. Você plantou a sua flor e na hora de colocar o seu apiário, você fica meio perdido. Será que se eu colocar aqui vai funcionar? Tá meio longe. Será que se eu colocar aqui vai funcionar? Seguinte, vamos supor que eu coloque aqui. Automaticamente vai aparecer o caminho da flor até o apiário, só que com abelhas, cara. Olha só que bonitinho. E aí você já sabe se o seu apiário tá funcionando ou não. Vamos supor que eu tire daqui e coloque aqui. Olha só, não tem abelha, tá muito longe. Aí eu vou, pego ele e coloco aqui, ó. Um pouquinho mais distante. Mas tá funcionando, a abelha tá ali voando. E convenhamos, olha só o efeito que isso dá. Dá muito mais vida no jogo. É verdade. O nome do mod, Be Paths, ou Caminho das Abelhas. Cada um tem um jeito de lutar e de fazer o combate no jogo. Só que quando você pega o fragmento, ele só te libera a espada da galáxia. E uma vez que você pega a espada, você consegue pegar o martelo comprando na guilda. Por que que não pode ser o contrário? Pegar o martelo e se eu quiser eu compro a espada na guilda. Pois bem, agora os céus ouviram o seu pedido. Você vem aqui com o fragmento e eles vão perguntar pra você. Espada da galáxia, adaga da galáxia ou martelo da galáxia? Agora os céus querem saber a sua opinião. Pra galerinha que curte jogar com martelo, por exemplo. Você escolhe o martelo e a cena segue em diante. Você recebeu o martelo da galáxia. E a espada? A espada agora tá disponível pra compra na guilda dos aventureiros. Assim como era pra seu processo original. Só inverteu. E o nome do mod? Galaxy Weapon Choice. Eis que você tá jogando Star Deal, tá lá de boa, pra lá e pra cá. E a dor de barriga aperta. Não tem como segurar. Tudo que você pode fazer é tirar o fone e sair correndo. Perigoso até na cálcio cagar. E pode acontecer de você esquecer de dar um pause no jogo. Você vai instalar esse mod aqui. O mod que se você ficar AFK, ficar longe do seu teclado do computador e esquecer de dar o pause, ele vai dar pause por você. Se eu não apertar nada, ficar aqui esperando, olha só o que vai acontecer. Eu tô aqui algum tempo parado e o tempo do jogo foi pausado automaticamente. Olha só, são 10 horas da manhã. E assim ficou. O tempo não tá andando. Isso daí salva vidas. Quando dá aquela dor de barriga aí, você já passou por isso? Voltei a andar. 10 horas da manhã. O horário vai voltar. 10 e 10. E o nome do mod é AFK Pause. Não tem porquê você sair desse vídeo e não instalar. Mas agora vem a cereja do bolo. Eu deixei o melhor pro final. Quer ver só? No primeiro mod eu mostrei que os peixes aparecem na água. Não mostrei? Agora olha só essa sereia. Eu? Não, não é isso aqui não. Some daí rapaz. Chufem. Observem essa sereia. Ah, você curtiu né? Ele vai colocar alguns efeitos que o jogo não tem. Esse aqui faz o reflexo da sua jogadora na água. Olha só que bonitinho. Você vai andando e vai aparecendo reflexo na água. Olha só esse oceano agora, como é que ficou bonitinho. E funciona também com os NPCs. Vamos supor que vem uma outra sereia aqui olhar o mar. Olha só o reflexo da panzota. Eu me defenderai. Em dias de chuva, ele vai fazer algumas pocinhas de água pra você. Olha só. A poça de água também tem reflexo. E se você passa nela, olha só. Ela mexe. Mano, é muito bonitinho. E quando anoitece, fica melhor ainda. Dá só uma olhada. Você vem aqui na água. Além do seu reflexo, tem o reflexo das estrelas do céu. Olha só que bonitinho. E o melhor de tudo, é que se você ficar paradinho aqui, você pode ver a estrela cadente. Olha só. Fala sério, cara. Que mod bem feito. Mod bonito. O nome desse mod é Dynamic Reflections. Se você fizer um modpack com todos esses, você vai transformar o seu jogo. Se você curtiu, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você.